E a PMBA formou 489 sargentos em toda a Bahia, em solenidades ocorridas nesta quarta-feira, dia 11, concluintes do curso especial de formação de sargentos PM 2023.3. Música Em Salvador, foram 174 formandos e a solenidade ocorreu na Vila Policial Militar do Bonfim. A turma recebeu o nome da Cabo Nara Rita de Jesus Silva, que ingressou na corporação em 1999, atuando com afinco e dedicação até nos deixar em janeiro deste ano, após passar mal em casa. A turma homenageou como padrinho o Major Carlos José Maltês de Santana Filho e, como amigo, o Cabo Adriano Gomes Sapucaia. Se destacaram na turma o primeiro colocado, o sargento Agnaldo Santos Carvalho Jr., a sargento Ligia Dias, em segundo, e a sargento Cíntia Souza Limeira, terceira colocada. Parabéns a todos os nobríssimos e nobríssimas pela conquista de mais uma etapa na carreira militar e muito sucesso na nova jornada. Deus abençoe e eu fico por aqui. A qualquer momento volto jornalizando. Segurança na informação. Comendamos o juiz no pecado do Estado, o secretário de Segurança Pública, o abenço geral e demais autoridades para a realização de um registro fotográfico com a turma. Segurança no pecado do Estado, o abenço geral e demais autoridades para a realização de um registro fotográfico com a turma. de referência aos cabos e soldados, e a missão de conduzi-los pelos caminhos da retidão, da legalidade, da ética, do profissionalismo, do compromisso com a instituição. O SPM 2023.3 foi realizada na área cívica do 2º Batalhão, a salinidade de formatura dos novos 55 sargentos policiais militares. O curso aconteceu na modalidade EAD híbrida semipresencial, exaltando o mérito intelectual daqueles que galgaram as melhores médias curriculares, foram premiados os primeiros colocados no curso no núcleo de Ilhéus e região. São eles Sargento PM Gondim III colocado, Sargento PM Severo II colocado e Sargento PM Ercília I colocada. Sob o comando do Tenente PM Cláudio Léo, o grupamento de formandos reafirmou o compromisso de servir fielmente à causa pública através do juramento e continência ao pavilhão nacional. Foram homenageados o Subtenente PM da Reserva Remunerada Convoca, Rubens Souza de Oliveira, e a Senhora Soane Galvão, deputada estadual, respectivamente amigo e madrinha da turma, acompanhados pelo Tenente Coronel PM José Raimundo Carvalho Pessoa, comandante da unidade de ensino. A cerimônia contou ainda com a presença de outras autoridades, civis e militares. Após a formatura, os policiais serão novamente apresentados às suas unidades de origem. Representa o início de um novo ciclo profissional na vida dos formandos, pois apresenta-os à sociedade na condição de Sargentos PM. Trabalhando em prova de segurança, cidadão, se você necessita, os serviços de um policial. O PM é sempre um amigo, protetor e um agente legal. Nós guardamos você noite e dia, e queremos estar ao seu lado, pois você encontra sempre conosco. A minha frente. Música 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 Que o Senhor Deus abençoe a vida dos senhores sempre. Fora de forma! Música 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 Música